Música Tem os carros de arrancada aqui mano, todo aliviado, todo preparado para arrancada, suspensão, pneu E tem os carros Nutella, que é os carros que vem para cá rodando, volta rodando e ainda vai para a praia com ar-condicionado Para pegar umas minas da hora, esse vídeo que a gente vai ter hoje, vai ter muito Nutella contra a raiz E a gente vai descobrir como é que vai ser esse resultado E temos aqui um famoso do nosso lado que vai falar O que você prefere, carro de arrancada ou carro Nutellinha? Cara, eu prefiro o carro de arrancada, que é uma coisa que é o seguinte, é outro mundo Os caras vêm aqui com paixão e fazem tudo isso aí Eu vou colocar meu polo também na arrancada também contra um assaveiro de mil cavalos aí, acredita Eu não entendi esse final Mas acho que eu vou colocar o seu polo contra minha cadeira de roda Eu já prefiro carro Nutella, eu gosto de ver carro diferente correndo Tipo, um up contra um polo, uma Porsche contra uma Lamborghini Gosto dessa pegada, comenta lá embaixo o que você prefere Já saiu um vídeo de uma cara, vamos quase batendo Hoje tá saindo o vídeo dos Nutella e raiz Amanhã vai sair um vídeo que os caras apostaram 5 mil pontos, irmão É isso aí, deixa aquele like de tetra e bora pro vídeo E aí, mostrão, beleza? Beleza, cara E aí, cara, só eu tirar o nosso adulto, o que tem de resumido assim no seu carro? 280 cavalos no motor, 80 cavalos de nitro É intercooler trocado, escapamento, filtro, em tank só Ó, dá um recado pro Dub aí que não é mais 8.3, mano Agora é 7.9 que a gente vir aqui, beleza? Eita porra! Valeu, borações! E aí, mostrão, beleza? Beleza! Cara, o que tem no seu carro pra resumir assim? EA111, 1.6, forjado, FT500, só Câmbio original, só original Quantos cavalos, mais ou menos? Putz, deve estar uns 250, 300, por aí Você acha que leva essa? Estamos tentando, a gente é a primeira da 9.5 da categoria, né? Do campeonato, a gente tá andando a 9.5 no campeonato Obrigado, irmão, boa sorte Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Amigão, me fala uma coisa O que tem no seu carro? Tá completamente original É uma Panamera Turbo, motor original, escato original Quantos cavalos então ele tem? 500 cavalos de motor Boa sorte, cara, brigadão, brigadão, viu, grande? Valeu Eita porra, mano Agora a coisa ficou séria Pega essa Porsche E aí, moço, beleza? Tranquilo? Cara, deixa eu te perguntar, que carro que você tem? Uma BMW M240 Beleza, tem alguma coisa de motor, mexido? Tem uma maldadezinha aqui, ali Tem uma coisinha, né? Tem um mapinha cabuloso Quantos cavalos, só pra nós saber? Ah, uns 450, mais ou menos Bom, beleza Bom, brigadão, velho, boa sorte, hein? Valeu E aí Hoje... E aí E aí A CIDADE NOVA Bom galera, aqui já tem uma Audi, já tem um golzinho. Como eu sou raiz pai, eu sei o que eu aposto. Eu vou de voo. Droga, o gol queimou. Infelizmente o gol não aguentou, deixou a Porsche acelerar. E como vocês viram, eu acabei errando. Mas é normal né mano, as vezes eu erro algumas vezes. Mas é isso ai, bora continuar o vídeo que hoje ta pesado pai. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA E ai galera, quem vocês acham que vão levar essa ai? Subaru ou Gol? Caralho doido, pega essa AMG que ta aqui ó, Mercedes. Nossa mano, a pega mais ceminha hein pai. Tem um Dodge. Tem um Dodge, quem vai correr com ela hein? Procura? Procura? Puxa, eu ta de doida que eu to na frente galera. Puxa na esquerda ou o extra, vai por cima, eu vou por cima. Puxa, vamos, puxa. É isso ai meu povo, agora um Astra e um golzinho hein. O que vocês apostam que leva? Eu acho que o golzinho igual hein mano, mas bora ver o que vai dar. E um golzinho, levou mesmo. E ai mostrão, beleza? Para ai meu querido, ta bom? Que carro que você tem? Cara, um S3, basicão, estágio 2, tem downpipe, instalei um intercooler, intake só. Quantos navalos mais ou menos? Tem 330, 335 rodas mais ou menos. O que você espera hoje da pista mais ou menos no seu tempo? Vai virar um 7.6, se virar 7.5 é sorte. Bom, boa sorte hein monstro, brigadão hein. Valeu mano. Eita, agora a coisa fica séria. Pega essa Audi. E assaveira hein galera, que pesado. E a salveiro levou, cuzão! Beleza? Boa! E a Audi? Quanto cavalo mais ou menos? 302 302? Caralho, mano! Boa sorte, velho! Obrigado, paixão! Boa sorte, avó... Boa sorte, avó... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o ABM, se não me engano, é a 240, forte, velho. O que você acha que vai ganhar? Nutella ou raiz? O meu Jetta, por exemplo, é um carro Nutella, não é carro preparado pra arrancar. É um carro com ar-condicionado que você vai pro rolê e tal, tal, tal. A ABM se encaixa nisso. O bolsão é raiz de arrancada. O que você acha que ganha? Caralho, o gol queimou. Saiu na frente e ainda tomou pau com a ABM. Caralho. O que eu gosto é diversidade, velho. Muito louco. Parabéns ao dono da ABM. Saiu bem e ainda levou, velho. Forte pra caralho. Olha. Comenta aí. O gol não marcou porque é regra que eles estão competindo ou porque é regra? Fica a dúvida. Comenta aí embaixo que eu quero saber o que você acha. Quantos cabalos tem seu carro? 550. Bom, boa sorte, cara. Obrigado muito. Valeu, obrigado. Mais uma batalha, Nutella versus raiz. Eu gosto de carro Nutella correndo. Vamos ver como que vai ser essa. Mas tá difícil pra BM, velho. Vocês viram, rapaziada? A BM deu pau. Ele não gosta que eu pare no vídeo. Eu acho que... Pelo amor de... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem uma Audi e um golzinho. O que vocês acham que vai levar, hein? Vamos lá! E assim a gente finaliza mais um vídeo, amanhã tem continuação, vou ser três vídeos, então até amanhã, rapaziada, valeu, é nóis!